Qual é o melhor livro para você se preparar para a prova da OAB e conseguir a sua aprovação? Bom, quem me conhece já sabe que eu sou o Vilaça, coordenador do Vilaça Cursos, antigo estudar para a OAB e que nós temos uma plataforma online completa, onde nela você vai ter videoaulas, apostilas, sistemas de questões, tudo o que você precisa para passar na prova da OAB. Porém, por muito tempo, nós ainda recebemos mensagens, recebíamos e continuamos recebendo mensagens de alunos que gostam do livro, que querem comprar um livro para estudar, para ler, para entender melhor como funcionam aquelas matérias que serão cobradas no exame de ordem. E foi pensando nisso que nós recebemos de forma muito grata o convite da editora RIDE, uma das maiores editoras do país, e lançamos o nosso curso, o nosso curso não, o nosso livro Mega Revisão OAB Resumos e Tabelas Esquematizadas, tá bom? Deixa eu te falar um pouco sobre esse livro que é hoje, sem sombra de dúvidas, o melhor livro do mercado para você adquirir se você quiser estudar para a OAB com livros, tá bom? Através de livros. Veja só, para elaborar esse livro aqui, primeiro que é uma responsabilidade muito grande. Nós aceitamos esse desafio, enfrentamos esse desafio e conseguimos superá-lo e tá aqui uma obra-prima que eu vou mostrar para vocês. Mas, para obviamente entrar nesse mercado de livros, nós tivemos que pegar e que comprar todos os outros livros que estavam disponíveis no mercado. Que eu confesso a vocês, eu nunca tinha lido esses outros livros, porque quando eu fiz a minha prova do ABI eu não tinha utilizado o livro e eu não tive nunca a curiosidade de pegar esses livros. E o que foi que eu senti? Decepção. Eu fiquei realmente decepcionado com a qualidade dos outros livros que estavam disponibilizados no mercado. E digo mais, livros que vendem muito. Livros que vendem assim, que você olha a quantidade de avaliações, muitas avaliações em quantidade, mas as reclamações a gente já sabe. Quando a gente pegou esses materiais que eu comecei a olhar, eu disse, não, peraí, tem alguma coisa muito errada aqui. Esse livro não foi, quem escreveu isso aqui não escreveu para o ABI. Não escreveu, certeza que quem escreveu isso aqui não escreveu para o ABI. A gente pegava lá matérias que o cara começava a falar sobre um tema com todas as teorias possíveis. E a gente disse, gente, isso aqui nunca caiu na prova do ABI. E a probabilidade disso aqui cair na prova do ABI é mínima. Como é que o cara escreve isso, páginas e páginas e páginas, cansando o aluno, para o aluno tentar entender e às vezes até achar que precisa decorar uma coisa que não vai ser cobrada na prova do ABI. Coisas até desatualizadas, mesmo sendo edições recentes. Enfim, uma bagunça. Eu disse, ó, eu aceito fazer o livro, mas não dessa forma. Vamos fazer um livro realmente do zero, focado e voltado para a prova do ABI. Então, nós reunimos a nossa equipe de professores para que eles elaborassem do zero um conteúdo totalmente direcionado para o exame de ordem. Todos os nossos professores, a maioria deles, tem pelo menos 5 ou 10 anos de experiência, alguns 5, outros 10 anos de experiência, só em prova do ABI. Só a prova do ABI. Não é que são professores há somente 5 anos. Não, mas assim, que vivem todos os exames da prova do ABI. Que participaram de revisões das nossas turmas, das correções das provas. Ou seja, que estão ali no dia a dia em contato com a prova do ABI. E eles prepararam um material extremamente objetivo, sucinto. E por que o nome do livro é Mega Revisão? Não tem todas as matérias nesse livro não, tá? E nem precisa ter. Se você acha que precisa estudar as 20 disciplinas para a prova da OAB, para você conseguir a aprovação, volte algumas casinhas aí que você está com o pensamento muito errado. A gente é prova disso. Temos aí mais de 26 mil alunos aprovados que estudam em nossos cursos. E muitos deles nem têm todas as matérias. Por quê? Nós sabemos que é preciso focar naquilo que dá resultado. Então, nós selecionamos aqui na Mega Revisão 10 disciplinas para você focar os seus estudos. Ética, Constitucional, Tributário, Administrativo, Civil, Processo Civil, Penal, Processo Penal, Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Nosso livro, ele é todo organizado e esquematizado. Eu não sei se vai dar para ver aí, mas você vai ver que nós temos aqui várias tabelas. Por quê? Porque a gente não vai ficar focando somente no texto, 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 que você se perde. Então, como a gente já disse aqui na própria capa, resumos e tabelas esquematizadas. Então, em toda matéria que você pegar, em toda matéria que você abrir, dá para ver alguma coisa aí por alto, por alto, né? Não é nitidamente ler, mas assim, só ver a estrutura, que tem uma tabelinha aqui. Então, ele é totalmente esquematizado, totalmente organizado e outra, gente. Ele traz aqueles alertas do que realmente você precisa ter cuidado, do que realmente você precisa focar. Tudo que você está vendo nesse livro, todos os destaques que tem nesse livro, são destaques baseados nas cobranças da prova da OAB. Se tiver um alerta aqui, é porque já teve uma pegadinha, uma casca de banana, em algum exame de ordem, de uma questão com o tema que você está estudando. Então, realmente é muito gostoso, porque você vai ter a sensação de que cada linhazinha que você está lendo é de extrema importância. Não vai ficar com aquela dúvida, meu Deus, mas estou estudando aqui, será que isso cai na prova da OAB? Cai. Tudo que está nesse livro, nós condensamos dez matérias, as dez principais matérias nesse livro, e nós fizemos, dentro dessas matérias, a abordagem dos assuntos mais cobrados na prova da OAB. Portanto, esse, hoje, sem sombra de dúvidas, é o melhor livro para você adquirir, para passar na prova da OAB, se você é da turma do livro, tá? Foco nas principais disciplinas, metodologia resumida e descomplicada, resumos e tabelas esquematizadas. Esse livro é da editora Ridel, você vai pesquisar Mega Revisão OAB, resumos e tabelas esquematizadas, tá? Eu vou deixar aqui duas coisas. A primeira é um cupom de desconto com 20% de desconto para você adquirir o nosso livro. Esse cupom, eu vou deixar aqui na tela, é EOAB20, tá? E-O-A-B-20. Você vai aplicar esse cupom lá na hora que você estiver fazendo a compra do livro. E vou deixar na descrição do vídeo o link da editora Ridel, que é o link que já vai direto para a página do nosso livro, tá? Já vai cair lá diretamente na página do livro, do livro Mega Revisão OAB, resumos e tabelas esquematizadas. Então, se você quiser, de fato, comprar um livro completo para você estudar toda a parte teórica da prova da OAB, essa é hoje a sua melhor opção. E mais, com 20% de desconto, fica melhor ainda. Então, o link está na descrição desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder, vou te explicar, vou te orientar. E aproveite, é um livro que ele é de uma extrema qualidade, tanto de conteúdo quanto de impressão. Você vê ali, ó, todo coloridozinho, então, todo organizado. Você não vai se arrepender. E se você comprar e se arrepender, você tem o direito de, em até 7 dias após o recebimento, você pedir a desistência, manda de volta e recebe o seu dinheiro. Tá bom? Mas, é da turma do livro, essa é a melhor opção para você passar no exame de ordem. Forte abraço e aguardo você comprando nosso livro. Se você comprar, tira uma foto aí, quando ele chegar, posta e marca a gente. arroba vilacacursos, tá certo? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.